Noite de sábado numa cantina italiana em São Paulo. Não, o papai era brasileiro, meu avô é italiano. Minha casa de móveis na rua Xavier de Toledo. Peraí, um amigo ali tem neto italiano. Olha, a descendência italiana minha é de avós. Sou neto de italiano. Eles morreram atividade ali. Meu pai era sapatente. Meus avôs sabiam sapatentes. Eu sei, meus avós eram mecânicos. E vieram pra São Paulo e trabalharam na mecânica há muitos anos. Por exemplo, eu vi música, comei bem, você vê. Comei bem, vi música, assisti jogos de futebol quando tem relacionamento com a Itália, com os clubes de lá, tudo isso. Nós estamos muito, nós estamos. São os brasileiros, primeiro lugar, Blasira. Eu adoro a Itália. A comida em primeiro lugar. Acho que só, tradição mesmo, mesmo, é mais brasileira do que propriamente italiana. Bom, a nossa família em Osasco é uma família tradicional hoje. Uma família que está radicada no Brasil há 52 anos. Por que que vocês frequentam uma cantina italiana? É o seguinte, o camarada falou que tinha um frango aí muito bom, né? Então a gente está acreditando. Vamos ver aí se realmente o frango italiano tem as características que ele falou aí. É a primeira vez que você vem a essa cantina? Primeira vez. Que tipo de informação você tem sobre a imigração italiana aqui em São Paulo? É, agora você já complicou aí, viu? Você acha que a rílocos italianos aqui pro Brasil criou algum tipo de costume, de hábitos, que hoje se manifesta na vida de vocês, mesmo sendo... Mas é claro, se a pessoa... Você imagina se não fosse italiana, como é que a gente tinha os rodinhos de pizza que temos hoje aí? Pô, não tem onde ir para os rodinhos de pizza? Se não fosse, a gente não tinha, acho, né? Manhã de domingo, na Bela Vista, dita também o Bexiga. Aqui se concentram cantinas e descendentes de meridionais italianos, velhos sobrados e padarias, formando um bairro que já faz parte da feição paulistana. Os italianos, seus filhos, netos e bisnetos, atores e autores do drama da construção do nosso país, ao lado de imigrantes de outras nacionalidades, fazem hoje parte integrante da paisagem humana de São Paulo. Considerada a terceira cidade italiana do mundo, após Nova York e Roma, São Paulo digeriu e assimilou diferentes aspectos que hoje fazem parte da cultura paulista e que em nada lembram os acontecimentos da história italiana que levaram à chamada grande imigração.